Quem? Nenê Por que? Você acha que a pelinha dele se incomoda com barba? Lógico É mesmo? Esse bigodão aí cutucando a carinha dele, já pensou? Ele vai fazer assim Vem aqui você, ó Ele vai fazer assim Vem aqui você Dá um beijo aqui Hum, bom beijo, esse não é beijo Você não gosta? Esse é a minha gata Ah, velho, eu vou arranhar a minha gata aqui, ó Dá um beijinho aqui Dá um beijinho agora Deixa eu ver, agora é eu Te amo, tá? Eu já vou laver lá pra senhora Aproveita enquanto você tem Muito amor, muito carinho, muito beijo Seus vovôs, sua vovó, aproveita Futuramente você não tem mais cabo Pai, mãe Aproveita Aproveita o massa A gente só tem isso Nessa vida E é muito fácil, é muito rápido Vamos fazer agora Amanhã não tem Não tem mais tempo É muito rápido As coisas vão que vão Tchau Tchau